O mundo se transformou, tudo está bem diferente Deu a louca nesse mundo, enlouqueceu toda a gente Os homens de minissaias, zombando de antigamente Ainda ando dizendo que a coisa agora é pra frente Usa relógio na perna, pra ficar mais atraente Deixa o cabelo crescer, não vê barbeiro nem pente Cabeleira arrepiada, que chega a assustar a gente Ainda ando dizendo que a coisa agora é pra frente E é pra frente que o carro vai, pra trás é só caranguejo, minha gente A mulher está usando no pescoço uma corrente Já desprezou o colar, esse peito tão decente A saia que ela usa é de um pano somente Ainda ando dizendo que a coisa agora é pra frente Cada vez complica mais, nesse mundo inocente O homem fica em casa, a mulher vai pro batente O filho xinga o pai, de cara de demente Diz que os velhos é pra trás e a moçada é pra frente O homem fica em casa, a mulher vai pro batente O homem fica em casa, o homem fica em casa O homem fica em casa, o homem fica em casa Tchau, tchau.